Qual é o objetivo? Aí entra a questão de endereços classful, classless. O que a gente usa hoje é classless. O classful foi uma questão histórica de facilitação de roteamento, só que quando a medida que tiveram essas subdivisões aí, usando uma máscara de subrede, isso caiu em desuso. Mas continua ainda a nomenclatura, classe A, B e tudo mais. Vou revisar o VLSM e descrever a função do padrão classless interdomain routing. Então os caras usaram o CIDRs aí para fazer uso eficiente de agrupamento de classe C. Então o que eu posso fazer? Eu posso agrupar quatro classes C e chegar a ter, por exemplo, 1024 endereços. Eu posso fazer isso. O exemplo aqui na faculdade, a gente está usando o CIDR aqui. Nós estamos usando a rede 9268200.0 barra 23. Qual é a máscara padrão de uma classe C? Não é barra 24? O que é o barra 23? Eu estou agrupando duas classes C. Eu tenho a rede 200 e a 201. Qual é a máscara que a gente usa aqui? Não é a máscara padrão. Qual seria a máscara padrão? 255, 255, 255, 0. Eu não uso essa. Eu tenho que fazer um equipamento diferente. Por quê? O que vai acontecer? Eu não quero dividir. Eu quero somar. Então a minha máscara, na verdade, ela não vai ser modificada no último octeto. Ela vai ser modificada no terceiro octeto. O terceiro octeto vai modificar ela. O que vai dizer em qual rede, ou se você está usando um conjunto de redes ou se você está usando redes separadas. Então a máscara tem essa função. Então, antes de 81, o que acontecia, na verdade, era simplesmente o uso de classes. Antes de 81, nem existia, na verdade, isso aí. Em 81, o RFC 791, que definiu o protocolo IP, os caras definiram três classes de endereço. Classe A, B e C. Aí os caras perceberam o seguinte. Claro, com o passado do tempo, principalmente aí no início dos anos 90, com a internet comercial, começou a faltar IP. Todo mundo queria ingressar na internet. Qualquer empresa queria fazer isso. Provedores e tudo mais. Então os caras optaram aí. Porque começou a acontecer. E na época, imagine, no início dos anos 90, os recursos de roteadores eram muito menores que hoje. E as tabelas de roteamento crescendo de forma exponencial. E aí começaram a ter uma questão de atrasos, perdas, correcionamentos causados por isso. Então uma das formas de melhorar essa situação é agrupamento de redes. A outra é pegar classes A, B e fazer subdivisões. Qual é o efeito disso? Um provedor recebe uma classe B. O que ele faz? Ele faz centenas, milhares de subredes para distribuir para os seus usuários. É assim que ele vai fazer. Você não teria como fornecer acesso com IPs válidos para os seus clientes. Então essa é a forma de fazer subdivisões. E aí vão ter clientes que vão usar, por exemplo, 8 IPs. Outro cliente vai usar 1 IP. Outro vai usar, sei lá, um 128 endereço. Vai acontecer. E aí os caras conseguem fazer esse balanceamento aí usando o VLSM. Isso é importante para os protocolos de roteamento. Vamos ver que alguns não têm suporte a VLSM. Como o caso do RIP versão 1. Os mais antigos, obviamente, não tem. Então o exemplo aqui da quantidade de hosts que existem hoje. Tem um valor atualizado aqui, nesse site. que mostra que está perto aí dos 2 bilhões, certo? 2 bilhões e 700 milhões, eu não lembro agora. Vou dar uma olhada ali. Está aqui, 2009. Então é mais de 700 milhões de hosts na internet. Claro, nem todos estão ativos simultaneamente. Muitos são acesso discado, discado, não, desculpe, doméstico. Então o cara vai receber um IP, vai usar por um tempo. Mas isso aí já caiu. Quantos caras deixam suas máquinas ligadas em casa todo o tempo? Não é que eles sorteiam, olha, eu tenho 10 IPs, vou sortear para 20 caras. Isso não existe mais. Ah, vem cá, estou pagando meu serviço, eu quero chegar e acessar a internet. Então espera aí que tem um cara usando o IP. Não vai rolar. Não vai rolar. Iniciativa para conservar o espaço de lançamento. O que aconteceu? Notações VLSM e CIDA, em 93. O NAT, que eu comentei ontem, em 94. E, em 96, o uso de IPs não válidos, reservados, para usar dentro de redes locais. Então só foram as tentativas. Bom, os bits mais altos aqui, significam, né? São mais significativos, então na verdade eles são os prefixos da rede. Aqui tem um exemplo do 192, 168, 18, né? Aqui em cima. E aqui, 19. Então, ele pega esses 32 de vídeo em conjunto de 8. As classes aqui, que eu tinha colocado no quadro há pouco. Então tem uma tabela aqui mostrando, né? Então classe A começa com um bit mais alto fixo em 0, inicia no 0, 0, termina no C27. E aí o classe B é no 1, 0, 1, 0, e por aí vai. Ok? Bom, isso aqui é só uma revisão. Questão do DSP, uma parte aqui é de rede, uma parte aqui é de rosto. Então, subredes eu vou tratar no espaço de rosto que eu tenho. O CIDR eu vou acabar modificando o prefixo, porque eu estou agrupando. Então são duas etapas aí. Qual é o propósito da máscara de subredes? Determinar qual é o intervalo de endereços que estão contidos naquela rede. É para isso que serve. Bom, aqui tem o uso da máscara padrão, né? Vimos agora também, barra 8, barra 16, barra 24. Primeiro, segundo, terceiro, quarto arquiteto. A questão das reservas, né? Sempre vou ter dois endereços reservados. Então aqui ele está contabilizando isso. Então aqui já está descontado, né? Esses dois endereços que eu não posso usar. Não identifica a própria rede. E outro, Broadcast. A questão do roteamento Classful. Aí está aparecendo aqui o seguinte. Onde é que se define hoje essa diferença aí? Protocolos de roteamento Classful não têm máscara de rede. Então vocês vão ver depois, quando a gente usar RIP, o que vai acontecer? Vamos definir subredes. Por exemplo, todos começam com o prefixo 10. Só que um é barra 24, outro é barra 16, tudo 10. Quando eu anuncio essa rota, eu anuncio simplesmente como 10,000. Só. Ele ignora a máscara de subredes. Porque o RIP é das antigas. Aí o RIP versão 2, já tem isso. Tem uma questão histórica aqui. Outro dia ninguém vai usar RIP 1. Não que eu saiba. Não alguém insano. Pode ser um cara insano. Ele pode usar. Muito bem. O CIDR. uso mais eficiente espaço de verecimento de IP. Então eu consigo agrupar redes. Pô, imagina o nosso caso aqui. Nós precisamos de mais que 254 endereços. Outro dia vai usar uma classe B. Só que, o que eu posso fazer? Eu posso juntar duas classes C. Quando eu quiser. Na verdade, porque são endereços não válidos, né? Posso agrupar. Mas com o provedor, por exemplo. Olha, ele tem que fornecer IPs válidos para uma empresa. A empresa precisa de mil endereços. Eu não tenho uma classe B para dar para o cara. O que eu vou fazer? Só tenho quatro classes C. Tá, mas eu não quero quatro redes diferentes. Eu quero mil. Então tudo bem. Use uma máscara que agrupe os mil e usem inteiro. Ficar tudo no mesmo domínio de broadcast. Que, obviamente, não é aconselhável numa rede botar mil endereços, né? Mil máquinas ativas. Mas só para dar um exemplo de como isso acontece. Isso é muito mais voltado para sumarização de rotas. Muito mais para esse caso aqui. Essa anotação que a gente tem de barra 8, barra 16, barra 13, essa é a anotação do CIDR. Essa é a anotação que foi criada nessa RFCI 1517. Então, como é que tu representa o endereço de rede? Barra 27. Isso é do CIDR. Ok? O velho SM. Olha um caso aqui. O cara tinha 19268 00, barra 20 e ele fez outras sub-reis a partir disso. Então, ele pegou esse conjunto aqui, barra 20, que já era uma sub-rede. Na verdade, aqui é um agrupamento, barra 20. Eu agrupei, depois eu fiz várias outras reis a partir daí. Vou mostrar para vocês depois as rotas. A gente tem como ver isso aí. alguns roteadores principais, núcleo da internet, a gente consegue enxergar. Como é que isso aqui aparece na prática? Então, ver o anúncio das rotas, difícil ter um barra 24. É raro? O que vai ter é barra 17, barra 18, agrupando classe C. o protocolo de roteamento classless? Então, aí vem RIP versão 2, IRP, o SPF, o ISS, BGP, que são protocolos de uso externo. Então, esses caras aqui começam a aparecer. Hoje em dia, não tem como ter um protocolo de roteamento sem ter. Sem ser, sem classes, na verdade. Então, quando ele anuncia a rota, ele anuncia junto com a máscara. Na prática, o que ele faz? Quando ele manda as mensagens de roteamento, ele vem junto a máscara. O outro não faz isso. Suporte a sumarização de rotas e VLSM. Aí tem um bem comparativo aqui, né? O que é classful? O que faz? O que não faz? Então, pô, me sacanagem o que eu fiz aqui, né? Classful, atualização de roteamento e cria máscara? Não. Suporte a VLSM? Pô, você não suporta máscara de subrede, não suporta isso aqui também. Habilidade, de super rede, que é um agrupamento de rede. Se ele não tem máscara, também é não. Nossa, caranagem, Leu três negativos, cara, aqui. Mas isso aqui é só histórico. Isso aqui já era. O VLSM, então, dá pra vir por aqui. Imagine, eu só tenho esta rede, 10, 10, 0, 16. Bom, a partir daqui, eu vou, a partir desse número, na verdade, dessa rede, eu vou fazer outras divisões. então, eu posso fazer isso aqui até chegar a 1, 30. Interessante, existe também, o da Cisco não permite, mas do Juniper, permite, tu botar uma rede barra 31. 32 é um próprio rosto. 31 são dois IPs. Né? Dois IPs. Só que, qual é aquela regra que tu tem que um endereço é de rede e outro endereço é broadcast? Tu só tem esses dois, na verdade. E os caras permitem usar. porque os links ponto a ponto, na verdade, não precisa nem ter IP, né? E o link ponto a ponto trabalha com broadcast, na verdade. O protocolo, aquele PPP, que a gente vê aí, o HDLC, que liga os links cereais de roteadores, eles trabalham com broadcast. Porque ponto a ponto, o cara, eu tenho que mandar para lá. Então, eles possibilitam o uso de barra 31. E o que, a DSL, tu vai ver assim, a máscara que tu pegou, até 255, 255, 255, 255, 255, 255. É porque um IP só? Mas, às vezes, tu tem o mesmo IP, o gate, aparece, um outro, às vezes é diferente. É por causa do PPP. Porque quando tu faz o enlace ponto a ponto, tu não tem o efeito de broadcast, na verdade. Broadcast é uma rede em broadcast. Eu tenho máquinas compartilhando aquele enlace. Eu não tenho compartimento de enlace. quando é ponto a ponto, eu tenho eu enviando para ele e ele enviando para mim. Então, eu mando em broadcast sempre. Quando eu envio, eu envio em broadcast. O outro cara envia em broadcast também. Só tem para mandar para mim mesmo. Então, tu economiza endereço IP. Isso aí. Só que nem todo roteador aceita. Por exemplo, dá 6, quando eu aceito botar um barra 31 no enlace serial ali. Ele permite tu usar um enlace serial sem IP. Ele chama ali unnumbered. Tu não bota IP nenhum. aquele enlace não tem IP. Só vai botar IP se tu quiser gerenciar ele por algum motivo. Mas tu não tem IP nenhum. Porque não tem, né? Estou mandando para lá. Não tem. Para onde tem que mandar? É para lá, cara. Ele possibilita fazer isso. Então, é interessante ter essa coisa fora cisco aí que às vezes tranca um pouco. Tem umas coisas bem específicas dela. Então, um exemplo do VLSM aqui é fazer a divisão da subdivisão. Então, quantas redes eu quero? Divido. Ah, mas uma rede dessa eu quero dividir em vários barra 30. Vou lá, faço subdivisões. Aí vou indo. Ok? No CIDR, veja o interessante. Este caso aqui. Eu tenho atrás desse roteador as redes 172192021181716. Eu poderia, como foi feito aqui, anunciar uma única rota. Esse cara aqui, esse roteador, vai ter uma única rota que representa todos esses caras aqui atrás. Para que me serve isso? Ora, a minha tabela de roteamento desse roteador aqui vai ter uma entrada. Em vez de ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai ter uma só. Quando chegar um impede de destino para qualquer conjunto desses aqui, tem que estar incluído nessa entrada. Então, vejo que a máscara aqui é 255248. Esse cara aqui é um barro o quê? Ele é um barro o quê? Oito do primeiro aqui. Quantos bits eu tenho aqui? Vai ser um 248. Eu aposto em seis. Olha ali. Um e cinco. Cinco. Dois na sete. Dois na seis. Dois na cinco. Dois na quatro. Dois na três. E? Só? Já tem 248? Entendeu? Então, esse cara pegou cinco IPs ali. Quantas redes estão agrupadas? Quantas redes estão agrupadas aí? Eu vou ter que fazer a variação do binário para saber quantas eu tenho naquele conjunto. somente eu botei em 32 redes. Espera lá. Na verdade, é um barra 13 ali, né? Está aqui em cima. Já está ali. Quantas redes eu tenho? Eu tenho da 16 até 23. Botei três bits aqui que eu botei para trás, né? Eu tinha 16. Se eu tiver inteiro isso aqui, eu tenho um barra de 16. Eu puxei três. Ou seja, eu tirei três bits dessa máscara aqui. Dois na três dão oito. Dão oito redes, ó. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8. Então, veja que o Sider ele é o contrário. Eu diminuo a máscara e aumento os conjuntos. É sempre assim. Máscara menor, conjunto maior. Vamos lá. Aqui está mostrando o processo, certo? E aqui tem essas atividades aqui, na verdade, são relacionadas aos módulos da Cisco lá do CCNA. Então, veja, se eu botar em binário, eu consigo enxergar qual é o conjunto de bits que representa todo aquele outro conjunto menor. Ó, o que é comum entre 172, 20, 0, 21, 22, 23? O que é comum? Ora, primeiro que tenta é comum. e o segundo aqui até o sexto bit é comum, ó. Depois varia. Então, ele é o barra 14. O que é o barra 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 8, 14. Vê a lógica disso aqui? Pega o binário que até onde é comum em todos? Até aqui. Então, isso aí eu posso completar como um conjunto. Isso aqui, vamos dizer assim, ó, é a parte fácil. Porque tu pode pegar o endereço, por exemplo, esse cara está em qual conjunto? Aí tu vai ter que fazer o contrário. Vai ter que saber onde é que ele começa. aqui está agitando o início do negócio, né? Então, fica fácil de ver. Bom, a gente vai fazendo uns exercícios aí. Resumo, então, certo? A questão de VLSC, me saiba. Da onde surgiram essas histórias todas? Primeiro, clássico. Classe A, B e C. Não deu certo, eu tenho que fazer subdivisões. Máscara de subrede, faço divisões. Só que é o seguinte, eu não quero só fazer uma divisão. Eu quero fazer a divisão da divisão. Porque o motivo é importante para mim. Lembre-se que no caso de um provedor, ele recebe um classe B. Ele usa na rede administrativa dele uma parte, o resto ele vende. Então, ele tem que dividir a divisão. O CIDR é uma sumarização de rotas. Então, eu vou agrupar endereços para diminuir minhas tabelas de roteamento. Então, como a entrada representa um conjunto de endereços. Então, eu vou ter um caso de VLSM, máscaras de rede variáveis. Isso é VLSM. E o CIDR é agrupamento de redes. Ou seja, a minha máscara vai ser sempre menor que a padrão. Sempre menor que a padrão. Padrão da classe A é barra 8, da B16, da C24. Se eu estou usando um barra 22 num classe C, eu estou fazendo agrupamento. Se eu uso um barra 24 numa classe B, eu estou fazendo subrede. E se eu uso barra 12 numa classe B, agrupamento. E numa classe A, se eu fizer barra 2, eu estou agrupando. Está agrupando. Um monte de classe A. é possível também. Raramente acontece, mas é possível. Bom, aí que são os benefícios. Vejam, na prática, com IPs não válidos, eu faço o que eu quiser. Vejam, nós como administradores aqui, se nós temos opção, não usem subrede. porque são IPs inválidos, bota o que tu quiser. Agora, se tu tem IP válido, bom, aí tu vai ter que trabalhar, porque tu não pode desperdiçar IP. Não pode desperdiçar IP. E outra, tu não pode mudar os IPs, aqueles aqui são os IPs que te deram, te viram, é aquilo ali. Então, tem duas situações. Uma coisa dentro de uma rede local, faz o que tu quiser. A outra, quando tu tem vários IPs válidos, aí, tu vai ter que fazer um planejamento melhor. o que mais temos aqui? Bom, chegamos num calculadora subredes e saída. Nós vamos ver depois do intervalo aí, certo? O que a gente consegue enxergar a questão binária? Eu não quero que vocês usam isso aqui, óbvio, certo? Calculadora. Sacanagem, eu quero papelzinho e caneta. Precisa aprender o processo. Só que é o seguinte, na prática, cara, quantas vezes eu vou fazer isso aqui? Salvo se vocês trabalham, por exemplo, sei lá, num registro BR da vida, num provedor de grande porte, numa rede local, uma vez bem planejado, cara, não vai incomodar mais. O que é inadmissível hoje é faltar endereço IP dentro de uma rede. Se tu usar IP, não vai. Pelo amor de Deus. E é bastante comum. Ah, a gente botou uma casa CC aqui, mas agora a gente não tem mais IP. Não se esqueçam que quando acontecer isso, vocês vão ter que mudar a máscara. se quiserem agrupar a casa CC, mudar a máscara. Aí tu vai ter que, em cada impressora que tu configurou o IP estático, em cada equipamento, botar o IP estático e modificar. Se for só a estação com o IP dinâmico, é uma barbada. Vai no DHCP, troca a máscara, no outro dia tudo bem. Beleza. duvido que tenha alguma rede que seja só isso. Raramente acontece. Então, tu vai ter IPs que os caras acessam o sistema, os que acessam o compartilhamento. É esse, só abacaxi. Então, faça o planejamento bem feito, não vai incomodar. Sempre pense que vai crescer a rede, vai ter outras coisas que vão ser usadas. É? Então, tá bem. Tchau.